Teta vem aqui, Teta vem aqui! Lá no final, tô vendo. Lá no final. Morrendo. Tá vindo. Usa escuta a fura aí. Fudeu, embaixo, embaixo. Bora ficar escondido. Nossa, só vai ficar camufado aqui e tentar, né? Vai tomar no seu cu, o cara ainda fica marcando, velho. Só esconde, filho. Tá aqui perto. Faz barulho não. Nossa, tá batendo no nosso lado. Meu Deus. Tá pegando o chiquillo. Tá aqui, tá aqui do meu lado. Aí a gente pegava nas costas, viu? O caso aqui é devagar. Ô, foda-se. Ó. Meu Deus, estou nervoso. Estou nervoso. Voltaram. Se voltar, fodeu, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ainda bem que eu estou protegido aqui. A gente vai ter que vazar a Frieza. Ali a Frieza terminando a raça fria. Onde é o Bec? Vai aqui. Bora aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Esse filho da p***. Na frente, aqui. Fudeu de vez, véi Fudeu de vez Eles vão aqui na esquerda Vai curar lá, véi Os escudos Esconde os escudos Esconde os escudos Acho que ele tá na nave Preparar meu negocinho aqui Deu bem um atalho aqui A gente vai autar Tá com o colete lendário, véi Vou tentar pegar Se liga aí Meu Deus, mochila Ameaça digital Cadê o cara? O cara tá aqui Puta que pariu, Freezy O cara tá embaixo de Twitch Tava escondido, véi Tava... Tava lutinhando, véi Tomar cura aí Usa só o escudo Meu Deus Vai escondidaço aqui Vai escondidaço aqui Vai aqui, ó, aqui, ó Só cercar, só cercar aqui, ó Vamo porra Vamo porra Vamo porra Vamo porra Boa Toma Esse merda Carregado aí Retardado O cara tá sem nada Fica ali Tchau